Vamos lá, nossa aula de ciências, temos duas atividades aí para poder colar no caderno. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre o ar novamente e sobre a origem dos alimentos, tá bom? Vamos ver aqui, de hoje na cena. O ar existe, nós não vemos, nem podemos pegar no ar, mas sentimos que ele existe. Observe a cena abaixo e veja como você pode perceber a existência do ar. Aí tem as guiazinhas, nós podemos perceber a existência do ar através de quê? Através das bolhas de sabão, através dos balões, da pipa, a pipa rolando. Também por quê? O ponto que o menino está enchendo o pneu da bicicleta, com a mão aí, ó, enchendo o pneu da bicicleta. O que mais? Também as folhas estão voando. Os pássaros também estão voando, né? Se não fosse o ventre, eles não voariam. Né? São essas coisas aí que mostram para a gente que o ar está aí, presente nessa cena. E tem também, ó, o cabelo da menina, está voando lá no pras dela também. O cabelo da menina eu voando. O vento bateu e, ó, pegou os cabelitos dela lá assim. Aí lá do outro lado nós temos sobre os animais, a origem dos animais. Lique cada animal ao alimento que ele produz, os alimentos que vêm de origem de onde? Aí nós temos aqui uma vaca, uma abelha, uma galinha, um gorfinho. Aí aqui nós temos o mel, o ovo, a linguiça e o leite. Vamos lá! A vaca nos dá o leite, a abelha, o mel, a galinha, o ovo e o gorfinho, a linguiça. Aí tem lá a primeira perguntinha, ó, qual desses alimentos você mais gosta? De todos aí eu gosto muito do leite e da linguiça, né? Então eu escreveria aí, leite e linguiça. Mas aí você vai escrever, tá? É a sua resposta. Você vai escolher um ou mais e pode escrever aí qual deles você mais gosta. E a próxima, quais outros alimentos que a vaca pode nos fornecer? A vaca nos dá a carne, né? A carne. Aí do leite a gente pode fazer queijo. Pode fazer o que? Iogurte. Requeijão. E diversas coisas. Se vocês lembrarem de mais alguma coisinha aí, pode colocar também. Tá bom? Então, cheiro e até a próxima aula!